Aquela mulher da família do homem que você ama vai te procurar, viu mulher? Aquela mulher que falou de ti, tirou lágrimas do teu olho, ela vai te procurar. A mulher que um dia se opôs a essa relação. A mulher que um dia jurou que não haveria relacionamento entre você e aquele homem. Ela vai te procurar para te falar algo, escuta isso daqui. 31 de janeiro de 2024, o mês de janeiro acabou. E o Senhor está dizendo que junto do início de fevereiro, vem também uma grande visita. E eu vou te revelar como isso vai acontecer agora. Coloca o seu nome aqui que eu vou orar por você. Eu vou orar pela tua casa, pelo teu sentimento, pelo teu relacionamento. Fortalece o conteúdo clicando muito no coração e no maizinho para me seguir, uma estrela e um mimo para me impulsionar. Ela te machucou muito com palavras. Até de interesseira você foi chamada naquela família. E você não tem culpa. Você é apenas o amor. Você apenas quis com ele construir uma história. Mas há um ditado que diz que nós somos julgados pelo que nós temos. E eles apontaram cruelmente a você por causa do teu momento. Um momento de fragilidade. Um momento de instabilidade financeira. Quantas palavras ruins foram lançadas sobre você. Mas o Senhor dos exércitos. O soberano El Shaddai manda eu te dizer. Que haverá justificação. A mulher que um dia foi pedra de tropeço. Vai patrocinar o casamento. Para ter aquela façulha. Meu Deus. Que revelação foi essa, Jesus? Aquela que um dia te humilhou. Aquela que um dia te menosprezou. Aquela que um dia duvidou do seu caráter. Ela vai te procurar. E vai te dizer. Filha. Me perdoa. Você é. A mulher. Que ele precisa. Para ser.